Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA e hoje estamos aqui pra apresentar o meu time lendário galera, isso mesmo ontem lançaram as cartinhas lendárias e eu já antecipando, já escolhi alguns jogadores pra montar o meu time se você quer escolher alguns jogadores diferentes do meu, deixa aqui no comentário os jogadores que você modificaria que você trocaria do meu time, eu escolhi alguns que eu gostaria de jogar não sei se vão ser bons, mas eu só estou imaginando o preço deles pra começar galera, no gol eu vou começar com o Van Der Sar pra mim o Van Der Sar é muito bom, de todos esses goleiros que lançaram aí ele, Lenged, se for na melhor fase dele, na fase que ele era titular absoluto do Manchester United pra mim vai ser o Van Der Sar o meu goleiro o meu primeiro zagueiro que eu escolhi foi o Canavaro, Fábio Canavaro um zagueiro sensacional, eleito o melhor jogador do mundo campeão do mundo com a Itália um jogador completo, ele era muito rápido na época que ele estava no auge o meu outro jogador vai ser o Maldini segundo o Ronaldo Fenômeno o zagueiro que melhor marcou ele durante toda a sua carreira titular absolutíssimo capitão do Milan durante muito tempo o meu outro zagueiro vai ser o Fernando Hierro galera pô, titular capitão do Real Madrid durante muito tempo jogou demais também pela seleção espanhola mas naquela época a seleção espanhola não era o que era hoje sempre na hora do vamos ver, ela pipocava e o meu primeiro volante ali vai ser o Raikard galera muita gente conhece o Raikard só agora como técnico do Barcelona mas ele jogou muito no Milan numa época que era Raikard, Gullit e Van Basten galera no Milan, o Raikard jogou demais o volante muito bom o meu outro volante aqui eu escolhi o Matheus ou Mataus como queiram falar eu não sei como é que fala o nome dele eu sempre conheci ele como Lothar Matheus ele é espetacular campeão do mundo com a Alemanha muito bom, jogava, tinha um passe lindo outro jogador também nas pontas ali eu escolhi o Michael Owen galera tacante ele é um atacante assim um ponta que jogava aberto pela esquerda aqui muito rápido também chutava demais tinha várias copas aí considerados um dos melhores jogadores do outro lado nós temos ele Berkamp galera Denis Berkamp jogador muito bom completo chuta, passa, faz de tudo muito bom e de CF ali galera eu vou escolher quem? o atleta do século o Pelé o melhor de todos os tempos muito bom tomara que o Pelé não fique custando um zilhão senão ninguém vai conseguir jogar com ele e o meu primeiro centroavante ele Marco Van Basten um monstro galera depois do Ronaldo Fenômeno pra mim o Van Basten foi o melhor atacante que eu vi na minha vida ele fazia parte do time que tinha o Raikard galera era Raikard, Guljot e Van Basten e o outro atacante que eu escolhi aqui foi o Chavichenko galera atacante que fez muito sucesso no Milan e era espetacular o ataque com o Chavichenko o Chavichenko era monstro monstro mesmo ele chutava demais driblava demais fazia uns gols e corria muito ele era um absurdo ele era um absurdo mesmo muitos desses jogadores aqui que eu escolhi na época que eu jogava Win Eleven ou Pro Evolution Soccer como os preferirem eu jogava muito com esses jogadores tenho muita saudade e vou conseguir matar a saudade agora que o FIFA lançou essas cartinhas lendárias galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo foi só um vídeo rapidinho pra mostrar alguns jogadores um time que eu montei aqui com esses jogadores lendários se você achou que eu devia trocar algum jogador que você prefere deixa aqui nos comentários e não esqueça de dar o seu joinha por esse vídeo se você gostou e se você gostou mais ainda já adiciona os favoritos também e se você é novo aqui tá chegando aqui a primeira vez não esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se galera pra receber os próximos vídeos da Crocodilo Games e ficar por dentro de tudo que é notícia boa de FIFA beleza eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado um abraço e fui eu vou ficando por aqui Obrigado.